E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, como é de conhecimento de todos vocês, houve um reajuste aí no preço do óleo diesel, né? É cerca de 25 centavos por litro. Então vai impactar muito aí nas despesas do caminhoneiro, do pequeno frotista. E como sempre, quando há esse tipo de reajuste, principalmente no preço do óleo diesel, as entidades aí de classe, os sindicatos, alguns líderes de classe também, eles entram logo em ação, vão para as redes sociais, protestar, dizendo que tem que parar e fazer aquele alvoroço todo, que infelizmente, ultimamente, não tem dado em nada. E a grande pergunta é, quem é o pai da criança? Por que que teve esse aumento agora? E parece aquele jogo de empurra e empurra, né? Um fala que é por causa da alta do preço do dólar, outro fala que é a alta do preço do barril no mercado internacional, mas quem fica prejudicado é o caminhoneiro autônomo, né? O caminhoneiro que vive do transporte, que depende disso aí para sustentar a sua família. Porque as grandes empresas, né? Elas compram o óleo diesel na refinaria, lá, ela compra com o preço de posto de gasolina. Então, além de não pagar o frete, né? Porque ela tem os caminhões próprios, além de não pagar o frete, ela abastece os caminhões com um preço diferenciado do que o pequeno frotista e, principalmente, do caminhoneiro autônomo. Então, 25 centavos por litro de óleo diesel, para alguns pode parecer que é pouco, mas no bolso do caminhoneiro é muito. Porque o caminhoneiro, ele gasta muito óleo diesel nas suas viagens, mesmo nos centros urbanos, ele gasta muito óleo diesel. Então, a cada mil litros, 250 reais. Como vocês sabem, quando aumenta o óleo diesel, aumenta pneu, aumenta peça, aumenta o valor da oficina, de mão de obra e tudo. Sem contar aí a alimentação, né? Porque a alimentação também na estrada, os restaurantes reajustam os preços. Mas é aquela velha história, né? A criança fica sem pai. Um empurra para um, o outro empurra para outro. O presidente, ele falou, inclusive eu vou colocar aí na frente para vocês, ele falou a seguinte frase, nada está tão ruim que não possa piorar. E realmente piorou. E muitos aí ficam culpando o governo federal pela alta. Mas independente de qualquer coisa, eu creio que na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, ele não queria essa alta. Porque se tem uma coisa que o governo teme, é a classe dos caminhoneiros, que já mostrou sua força, que já mostrou que é uma classe que faz a diferença, não menosprezando as outras classes. Mas a classe dos caminhoneiros, só falta uma coisa, união. Porque o presidente da república fala uma coisa, o presidente da Petrobras fala outra, aí vem os ministros e fala outra, vem o Paulo Guedes e fala outra, então fica aquele jogo de empurra-empurra, aquela enrolação, e o único prejudicado aí, a classe mais prejudicada, é a classe dos caminhoneiros, que transporta a maior parte das cargas do Brasil. E no momento como esse, fica aí, é igual o filho sem pai, completamente abandonado, sem saber o que fazer. Porque é muito fácil aí, para quem tem 100 caminhões, 200 caminhões, mil caminhões, administrar, comprar o óleo diesel na refinaria, e aproveitar que o frete sobe alguma coisinha, para lucrar ainda mais. Só que ela não repassa esse lucro para o caminhoneiro autônomo. E segundo a imprensa, essas altas já eram esperadas. Sai uma notinha no G1 que diz assim, na segunda-feira passada, a Petrobras já havia informado que estudava o reajuste dos combustíveis, e reafirmou que não faria mudanças na sua política de preço. Entenda-o bem, ela bate o pé e fala que não vai fazer mudança na sua política de preço, que acompanha os valores do mercado internacional e também a influência do câmbio. Segundo o presidente da estatal, o Joaquim Silva e Luna, o papel de zelar pelo preço dos combustíveis é do governo, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia e da Casa Civil. E ela ainda diz que tudo que excede a R$ 2,00 não é de nossa responsabilidade. Aí no caso falando da gasolina. E aí chegamos na inflação, que em 2021 o etanol, a gasolina e o diesel estão entre os itens que mais subiram no ano. Eu recebi no meu WhatsApp um texto que ele diz exatamente assim, Prestem atenção, o aumento do diesel e a amnistia a infratores da Lei do Piso Mínimo causam indignação aos caminhoneiros autônomos. O aumento do diesel irá agravar ainda mais a indignação dos caminhoneiros autônomos diante das decisões do governo federal, após o anúncio do reajuste de 8,89% no preço do óleo diesel. Isso um dia depois do presidente Jair Bolsonaro anistiar empresas que descumpriram a Lei do Piso Mínimo de Frete nos últimos três anos. O perdão milionário das indenizações de infratores foi concedido na sanção da lei que cria o DT, Documento Eletrônico de Transporte, publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Esse aumento e todos os outros que vierem irão agravar ainda mais a indignação dos caminhoneiros com as posições do governo de prejudicar os direitos conquistados, como a Lei do Piso Mínimo de Frete. Uma solução para o valor do frete mais alto seria a contratação direta. Agora vejam o que o presidente Jair Bolsonaro falou e logo em seguida o que o presidente da Petrobras falou. Hoje estive com o ministro Bento, conversando sobre a nossa Petrobras, o que nós podemos fazer para melhorar ou diminuir o preço na ponta da linha. Alguém acha que eu não queria a gasolina a R$ 4,00 ou menos, o dólar R$ 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso. À tarde, a Petrobras convocou uma entrevista coletiva. E logo no início, o presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, deixou claro que nada muda. Começo afirmando que não há nenhuma mudança na política de preço, da política da Petrobras. A Petrobras recebe cerca de R$ 2,00 por litro na bomba. Então, essa parcela que corresponde à Petrobras, ela se destina a cobrir custo de exploração, custo de produção e refino do óleo, investimentos permanentes que a empresa precisa fazer, juros da dívida, impostos e participações governamentais. E o argumento da Petrobras é o seguinte, que a alta de 8,89% vem depois de 85 dias de preços estáveis do combustível. Segundo a Petrobras, a última alta antes dessa terça-feira havia sido em julho do ano passado. Então, os argumentos da estatal seguem sempre a mesma linha. Em outra nota, ela diz o seguinte, Por nota, a Petroleira informou que o ajuste é importante para garantir que o mercado siga suprido com bases econômicas e sem risco de desabastecimento pelos diferentes fatores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras, distribuidores, importadores e outros produtores à lei da Petrobras. E ainda de acordo com a Petrobras, o aumento vem como resposta à elevação do preço do mercado internacional e, como eu já falei, da taxa de câmbio. E houve também reação do Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que vai se reunir com outros parlamentares para debater alternativas para a redução do preço dos combustíveis. Em publicação no perfil oficial do Twitter, Lira escreveu, abre aspas, O fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a R$ 7,00, gás a R$ 120,00. E levantamentos feitos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indica que o preço médio do litro do diesel no país estava em torno de R$ 4,70 na semana passada. E de acordo com dados do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, no acumulado do ano até agosto, o óleo diesel subiu 28,2% no país. Então, como eu disse no começo do vídeo, é um jogo de empurro-empurro que, infelizmente, o mais prejudicado é o caminhoneiro autônomo. Esse que tem o seu caminhãozinho, que tem a sua carretinha e que depende da sua ferramenta de trabalho para sobreviver. Então é isso aí, pessoal. Agora, deixem a opinião de vocês aí nos comentários, digam o que vocês acham disso. Digam, principalmente, o que é que vocês acham do preço do óleo diesel estar diretamente ligado aí ao mercado internacional e também ao dólar. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.